Teu silêncio Uma voz no ar Que me faz te lembrar Uma frase pra me descrever Sem limites pra amar você Sinto tanta falta Daquele olhar te pedir Ficar Eu não pensei direito Eu só lembrei de mim Foi egoísmo meu, eu sei Eu tenho toda a culpa desse fim Mas se quiser voltar amanhã Não precisa trazer nada Eu guardei tudo o que deixou Dentro do peito tá guardando o seu amor Do jeito mais difícil eu aprendi O amor não é pra dar sozinho Nem mesmo a roça vai nascer Sem espinhos Eu não pensei direito Eu só lembrei de mim Foi egoísmo meu, eu sei Eu tenho toda a culpa desse fim Mas se quiser voltar amanhã Não precisa trazer nada Eu guardei tudo o que deixou Dentro do peito Dentro do peito tá guardando o seu amor Do jeito mais difícil eu aprendi O amor não é pra dar sozinho Nem mesmo a roça vai nascer Sem espinhos Sem espinhos O amor não é pra dar sozinho Nem mesmo a roça vai nascer Sem espinhos Pois a boa gente Segue o love Paulinho CDs O melhor da música Você encontra aqui Isso é Felipe Love Gente Oh musicão Maestro Josiel Solo no fim Prometi pra mim que nunca ia mais cair Mas o meu coração levou tombo quando eu te vi Digo que não vou voltar Mas olha eu aqui de novo acordado na sua cama Como é que eu posso me entregar Mesmo sabendo da sua fama Coração Polícia Só vive correndo atrás de amor bandido Coração Polícia Pra ficar com ela corre qualquer risco Cus amor certinho Cosa amor certinho Cosa amor certinho Digo que não vou voltar, mas olha eu aqui de novo acordado na sua cama Como é que eu posso me entregar, mesmo sabendo da sua fama Coração polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Coração polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Coração polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Coração polícia, só vive correndo atrás de amor bandido Coração polícia, pra ficar com ela corre qualquer risco Cega o nome, gente Por favor Inscreva-se no canal Paulinho CDs Isso é Felipe enorme, gente Não do meu parceiro Ademilton, barbearia que corte É sucesso, é estourado também Sei que você não ama mais ninguém Que não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucando demais, não acredita no amor Eu só te peço, veja mais uma vez, amor, me faça de favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, veja mais uma vez, amor, me faça de favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte Ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Libera ela Segue o novo gente Alisson do sax Solta meu filho Oh, musicão Ei, brother Ei, brother Se vai e rola ela até quando? Ei, sorte Ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nenê com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Nome do meu parceiro, Val, gravações, o Morão da Serra Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer o papel de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te use e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te use e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Alô, musicão! Segue o nome, gente Maestro Josiel Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Isso é Felipe Love, gente Melhor que isso Só nós disso Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você e você de mim E hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, é do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não É do meu jeito, não tem jeito não É do meu jeito, não tem jeito não É do meu jeito, não tem jeito não Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que eu tenho é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho, você só Por que a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas eu tenho opção melhor Antes de desistir do amor Certa o meu por favor Se não sempre cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu É muito meu parceiro rico em divulgações É sucesso é estourado também Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas eu tenho opção melhor Antes de desistir do amor 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 Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Música linda, gente Música linda, gente Isso é Felipe Love Melhor que isso, só dois disso Ela tava tão linda De desistir do amor Música linda, gente A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos marridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doidos marridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu pra ele E exulta me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caindo Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dos doidos varridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ele embora comigo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez E eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente E eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar tanta saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Coisa boa Coisa boa Segue o novo gente Em nome de HB Produções É sucesso, é estourada também Eu tô gravando o que eu tô gravando Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar tanta saudade Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar tanta saudade Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Oh, musicão Segue o love, gente Segue o love, gente Ao vivo Pois é, amor Te amo, meu amor Sola, meu filho Segue o love, gente Oh, musicão Esse seu coração Freio, beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela Ou pega fogo Desça o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela Ou pega fogo Desça o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Jogue térmico, gente Musica linda E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela Ou pega fogo Desça o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela Ou pega fogo Desça o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem morro Ou a gente congela Ou pega fogo Desça o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morro Não tem morro Ou a gente congela Ou pega fogo Desça o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Tão cheia de incerteza Você duvidou E não existia mais resquício de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar Só não contava Que a saudade Ia te encontrar Agora tá aqui Passeguei sem você E me acostumei Achei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Barão da guitarra Sola meu filho Eita Agora tá aqui Passeguei sem você E me acostumei Achei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada Não sobrou nada Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você, você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem virei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem virei Quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, 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 era pra ser só uma noite Eu acertei por uma vida toda, ai, 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 era pra ser Eita, em nome de JR Monte Marcas, a marca que me veste Amar não tava nos meus planos, não tava procurando Mas eu encontrei, agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca, eu nem virei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, vem na mosca, eu nem virei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca, era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Esse estúdio é sucesso, é estourado também. Barão na guitarra, sola meu filho, oh, musicão. Tudo aconteceu, eu não sei por que razão, foi assim sem dar motivos, sem me dar explicação. Dessa casa tão imensa, a saudade dói demais, não deixou nenhum vestígio e levou a minha paz. Outro dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver. Sonho tanto com você, e te vejo então voltando. Quando o corpo abrir a porta, eu acordo te chamando. Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho, quero você. De volta no meu caminho, me tente e verde, a cor da minha esperança. Volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Melhor que isso, só dois dias, segue o nome, gente. Outro dia me pergunto, por onde anda você? E saiu sem dizer nada, se voltava pra me ver. Sonho tanto com você, e te vejo então voltando. Quando o corpo abrir a porta, eu acordo te chamando. Mentira, amo você, eu não sei viver sozinho, quero você. De volta no meu caminho, me tente e verde, a cor da minha esperança. Volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Me tente e verde, a cor da minha esperança. Volta pra mim, eu vivo só de lembranças. Não se me favor, eu vivo só de lembranças. Quando eu lembra, eu vivo só de lembranças. Eu amo você. Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentir é fake news Se acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Se tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Em nome do meu parceiro, Júlio César Locutor Ademir Produções, Pela Divulgações É sucesso, é estourada também Segue o Norte, gente Se acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Se acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Se acha que pra te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você de casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva Grande abraço, meu parceiro Pedrinho PS O Homem da Edinalva Agora já é tarde pra falar de arrependimento Da do seu sonamento Agora só na todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver E a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você de casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você de casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva Agora já é tarde pra falar de arrependimento Da do seu sonamento Agora já é tarde pra falar de arrependimento Da do seu sonamento Da do seu sonamento E eu vou falar tudo na frente do juiz Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver E a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você de casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Edinalva Se você de casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você de casa, Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você de casa e de nova, o que foi procurar na rua? Amor O quarto nobreu, debaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Nesse frio não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Nesse frio não mata essa sede, sede que é de nós Maestro José, só meu filho Em nome do meu parceiro, SIG, SB Transportes É sucesso, é estourado também Amor, eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver no quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Embaixo do seu edredor Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse frio não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse frio não mata essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a pé de bater Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pé de bater Quando a saber de bater Vai ver que sua sede é de nós Vai ver quando a pé de bater Quando a saber de bater e o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pé de bater Quando a saber de bater Vai ver que sua sede é de nós Em nome de assado e planificação Do parceiro Janinho Neto, Robson Cavalcante É sucesso, é estourado também Ê, musicão! O nosso hereditor deve estar com o medingo Os nossos pratos com a senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve Nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Mas em vez de uma desculpa boa E torce meu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Mas em vez de uma desculpa boa Então sempre eu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Isso é 39, gente Melhor que isso O sol da giz Nosso amor tá no mesmo lugar Um garoto deve estar ouvindo Mas em vez de uma desculpa boa E torce meu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Mas em vez de uma desculpa boa E torce meu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Mas em vez de uma desculpa boa E torce meu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser meu acreditar Se quiser vai ter que vir buscar Se quiser vai ter que vir buscar Se quiser vai ter que vir buscar Mas em vez de uma desculpa boa E torce meu acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Nosso amor tá no mesmo lugar Segue o nome, gente Paulinho CDs O melhor da música Você encontra aqui E aí E aí